Esse projeto foi contemplado com recursos da lei Paulo Gustavo pelo Conselho Estadual de Cultura do Amazonas, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas e Ministério da Cultura do Governo Federal. Com vocês, Boneco Mágico! Quem tá feliz é ele! Eu também tô muito feliz, sabe o que é que é? Porque esse projeto, eu tô tentado pra vocês assistir um show diferente, um show de mágica, um show que o boneco fala de verdade, tá bom? Criçada, deixa eu dar um recado aqui pra vocês, tá bom? Nós estamos aqui do nosso lado aqui, a intérprete de mundo, tá bom? Esse projeto, ela tem que ter, tá? Quem tem o cabelo aqui, ou de são, tá bom? Então vamos começar! Vamos! 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 Música 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 e eu vou dar um tanto assopo na mesa, te consenha, te consenha respira fundo, assopra isso, beleza, beleza, isso olha isso, boa sala de palma paella calma mulher, calma mulher, calma mulher olha aí uma sala de palma pra ela beijinho esqueci esqueci de ligar aí beijinho tudo bem contigo cara eu tô vendo que você ainda tá de pijama cara como assim que ele tem? eu não te falei que nós ia acordar cedo pra vir pro colégio? é? é cara, era pra tu tá fardado fardado? fardado como assim pra que cara? tu era pra tá fardado pra sair cara ainda vou dormir tu ainda vai dormir? eu vou não você tem que se arrumar cedo cara aí? olha só aqui ó, olha aqui ó, presta atenção criaçada, vocês não me acordaram cedo e se arrumaram pra vir pro colégio? é? é? ó, pra tu ter uma ideia Luizinho eles tomaram banho hã? tomaram banho? tomaram banho pra vir pro colégio, pra tá limpinho limpinho? é, não é verdade minha sara? é? quem toma banho de manhã aí? é? é? Luizinho oi? tu toma banho de manhã? e precisa? é claro que precisa não precisa criaçada? é? não tem que escovar o dente também? é? e precisa? precisa cara senão você vai ficar com o dente careado é? ó, deixa eu falar uma coisa pra você aqui ó você tem que acordar, tomar banho, escovar o dente tomar seu lanchinho pra vir pro colégio cara? sim sério? ó, e botou bem uma coisa aí? o que? você chegou, nem cumprimentou a criançada e precisa? claro que precisa cara, ó deixa eu falar uma coisa aqui pra você você você, olha só, só pra não ter ideia aqui ó que é sada quando vocês chegaram aqui no colégio vocês não deram bom dia pro corteiro? não deu bom dia pro diretor? sim você não deu bom dia pra professora? você tem que dar bom dia pras pessoas, não tem? sim isso cara isso é uma pessoa que é educada não é educada? que não é educada pai? educada não é educada é aquela pessoa que não dá bom dia pra ninguém sério? sério, ó então como você é um menino educado você não é educado? isso então você vai dar bom dia pra criançada aí eu não sinto não tá eu vou te ensinar, tá bom? vou te ensinar tu vai dar bom dia assim bem, bem alegre pra elas eu? é, tá bom? eu não consigo, cara eu não consigo consegue pai, consegue ele não consegue, criançada? sim sim ó vou fazer dessa aqui, vou fazer dessa você vai falar assim pra criançada assim ó fala assim bom dia criançada linda aonde? eu pra onde menina? olha aqui a menina bonita é verdade olha aqui outra menina bonita é verdade olha aí o menino bonito preto preto aqui no colégio não tem ninguém feio tem não tem tem aonde que tá o feio? tem tudo ai da rua eu sou feio, criançada? não é que não? eu sou feio eu sou feio eu sou feio eu sou feio, ó o que ele tá fazendo? ele tá rindo de mim? é quando ele começar a rir de novo você me avisa é é ele rir de novo? sim você tem que ser mais rápido muito rápido muito rápido não ei o que foi? o que? seu gaiaco o que foi? vem que a criança tava me avisando Tu tá marrindo a minha cara É sim, gaiato Ô, Luizinho Tu já tá mentindo, cara É Criança, é bonito mentir? Papai do seu gosta, criança, que mente? Luizinho Tu sabe o que acontece quando a criança mente? Eu sim O que acontece? Que nada espéssimo O que acontece quando a pessoa mente? Primeiro lugar, o papai do céu fica triste com você Tá bom? Não é verdade? E também, o coleguinha que conversa com você Nunca mais vai querer conversar com você porque você é um mentiroso Não é verdade? Eu quero agradecer a toda a equipe do Boneto Más Que esteve aqui hoje na Escola Benjamin Marques Fernandes Fazendo a apresentação para os nossos alunos Foi através do projeto da Lei Paulo do Estado E os alunos adoram esse Boneto Luizinho Parabéns para toda a equipe E o nosso muito obrigado Em nome de toda a nossa comunidade escolar Obrigado 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 Obrigado